Por um 4 eu acho que eu estou, alguma coisa assim E uma vitória Boa, o V60 FPS é muito bom, hein, mano Outros patamares Vem que eu vou enfrentar um Ganga Cara, uma Ganga é chata, hein, mano Olha o tanto de vida que ele me tirou, cara Olha, ele subiu Eu esqueço que aqui dá pra você Ganga muito mais fácil, né Tipo, você limpa a Wave e dá pra Ganga Limpa a Wave e dá pra Ganga Tinha esquecido Vou sair fora Nossa, é 0-2 já Difícil de se mexer aí, amigão Que bonita, né Matei a barata Boa, matei mais um Nice Tô, sai Se eu tivesse PC pra jogar LOL mesmo, acho que eu não jogaria Wide Rift Cara, eu tô tentando chegar no level 30 no LOL, mas tá difícil, mano Demora demais subir de nível lá, mano Tem que jogar acho que umas 5 ou 6 partidas pra subir um level Isso se você conseguir bem nas 6 Se você jogar 6, você perder a 6, você não sobe ainda Se você jogar 6, você perder a 6, você não sobe ainda Lógico que tem as missões tudo, né Olha o Ganguinho ali, mano E não vai dar pra ir lá não, hein Meu Deus Amor M نہar, meu Deus Mostra, meu Deus Eu tô aqui Morreu Não, eu vou dar uma torre já Morreu Puxa ele bicho, oh meu Deus, tem que ter cuidado de puxar o cara, hein? Nossa, o outro aqui, meu... O BQ Estou a uma vitória do Dima 3, eu tava a uma vitória do Esmeralda 1, mas deu ruim. Tem que lutar constantemente? Não podemos ter um pouco de chá? Morreu, otário! Adeus! Tchau! Amigos, tem alguém aqui? É o Ganga. Ouro 1, rolou com o Dragon, caiu de novo. Dragon sai do ouro. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Mãe! Mãe! A tua tóra foi destruída. Nós não conseguimos que eu terminei! Melhor ela pra você subir de boa é, ou é mid ou é top, mano. Bem que a DC dá pra você jogar bem também Caramba, só tem eu matando aqui, cara Ninguém pode aguentar meus cargos Vou de base, vou de base, não tem o que fazer O inimigo legendário Eu acho que você não tá subindo porque você tá jogando em várias lanes, Drago Tem que jogar em uma só, cara Ou pelo menos uns dois, três heróis só, sem jogar com vários Ah, os caras fizeram drag, mano Um inimigo foi derrotado Sem jungle, olha aqui ó, uma partida sem jungle, por exemplo, é essa aqui, mano Você me tocou? A chivalry está morta A chivalry está matando Umän vão foi derrotar Um a escolha dimensions In lots de inimigas Você opõe Não brilha um minuto stress O que é isso? 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 menos eu. Não é nem pautar. Acabou-se. Só esses caras, mano. Quero tentar levar a Nexa sem ninguém. Seria bom se eu ganhasse agora, não? Já pensou? Que louco. Ganhar depois disso aí. Ia ser épico. Ai, cancelou a minha ult, desgraça. Nossa, o gangue tá gigante, mano. E aí E aí E aí E aí E aí e os caras estão no barro em então não tô aqui mas só que coisa horroroso mano E aí E aí E aí e as caras estão lá no mid e eu perdi essa fight aí com certeza né já perdemos E aí GG E aí e rapaz é que a gente não perdeu não E aí e perdemos sim caramba e esse ganga tá muito gigante cara ele tá ganhando escudo do nada e a sobrou só eu conta dois aí ferrou E aí E aí ele ferrou eu matei um morri para o outro e lá lá out nossa Mata, mata, mata Nossa, morreu os dois ainda pra ele É, perdeu pros mini Koroi Ganga tá de giga 23, nossa, Ganga é um V9 Se fosse ele, não tinha ganhado o jogo já Mas se bem que meu time também não ia ganhar esse jogo, né Eu e o Mamako só no jogo Bora, drag Vocês que sabem, faz o que quiser aí, mas bora O Barão aqui é bem bosta Vem time, vem time A gente não levou nem T1 ainda Eu vou, 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 vou base, vou base É, a late game começou a entrar nesse jogo aqui, né O Ganga morreu e a gente ganha o jogo Ah, desgraçado, cancelou minha ult GG, acabou o jogo, ganhamos Eu vou, Minion Eu vou, Minion Ih, rapaz, não ganhamos ainda Agora ganhamos Boa, aí sim, mano Ranked é, Ranked É, Ranked é no ouro Por isso que essa partida é feia Caramba, ganhamos ainda Nada a ver Oh, mas deu uma carregadinha aí com o Mamako, hein Olha aí meu time Ah, não, a coisa foi bem também Oito pra nove não é ruim Nossa, o Ganga deve ter ficado muito bravo, né, mano Vinte e quatro pra cinco e ainda perdi Cento e sessenta e seis carros de dano Porra É isso, deu bom É isso, deu bom É isso, deu bom